Hello people! Então, eu resolvi jogar mais um joguinho retrozinho, né? Meio retro, meio PS1. Eu acho que isso aí seria um PS1, né? Meio quadradinho. Ele é um... Lunistice é um platformer. Ele é plataforma, né? Só que o maior problema é o seguinte. Eu tô muito pensando se eu deixo normal ou se eu boto como se fosse tela antiga, que ele fica de CRT. Hum... Acho que eu vou deixar normal. Depois eu troco. Eu já tinha um, mas eu acho que eu vou começar do zero. Vamos lá. Vamos começar do zero. Eu gostaria que nós pudéssemos contactar o professor, mas as comunidades ainda estão disruptivas. Ela saberia o que fazer. Ela é responsável por toda essa situação, apesar de tudo. Às vezes, meu fonte de quarentena parece estar segurando. Parece que as preparações para a próxima luta são completas. Nosso próximo caso é um scout, Hana, que já está mostrando sinais de controle mínima sobre o programa. Eu estou... Bem, não estou com as minhas esperanças mais. Mas... De qualquer forma, começando a luta de sample em 5, 4, 3, 2, 1. Eu sei que tem colecionável, mas eu não vou ficar procurando não, porque... Isso é uma coisa que eu sou uma bosta com colecionável. Muito bom! Muito bom! Ela escorregou! Ela escorregou! Meu Deus! Ah, ele conta quantas vezes eu morri. Olha que legal. Ela meio que escorrega. Ela não é precisa. Eu vou atrás não. Não... Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, meu pai. Pera aí, pera aí! Ah, dá para eu destruir isso aqui, hein? Era para eu ir por aqui? Não sei... O que tem para cá? Colecionado. Tem um A Ah, era pra eu pegar o H O H eu não sei onde que tá não Meu Deus do céu Ai, Jesus Pronto Não sei onde que tá o H, não vou pegar não Olha, tem ali coisa embaixo Vou atrás, não vou Acho muita falta de Cacanagem Muita falta de vergonha na cara Vou botar um monte de colesterol na primeira fase que você tá jogando Vamos, minha filha Tá, ok Vamos botar o CRT pra ver como é que fica Parece que não tá muito diferente não, mas tudo bem Eu sei que tem alguma coisa ali no meio, mas eu não vou pegar não Oh, meu Deus, ela escorrega Uh, uh É que eu acho que fica mais bonitinho com Com o filtro Eu não sei se é porque eu tô maluco Mas parece que fica mais bonito com o filtro De novo, pegando o H O H, porque é bom, eu não consigo achar Agora, o que é esse troço verde aqui do meu lado? Tem um botão de corrida? Pra cá? Sei lá Ai Quase que eu me... Quase que eu me ferro Pra que lado eu vou? Deu me pra cá? Não, né? Meu Deus Eu apertei pra ela bater, cara Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Escorrega não Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu não vou ficar voltando não, bora, vamos continuar Eu fiquei pensando assim, será que eu volto? Será que eu tento? Não Ai, que fofinho! Mesmo inimigo Mesmo inimigos Meu Deus, o troço se desfez Que engraçado Travou Travadaço, olha Que isso Ok Pô, meu Deus É uma bolha d'água? Que porra é essa? O que eu estou fazendo? Pera, é embaixo ou em cima? Eu não sei, eu não estou entendendo O que está acontecendo? Meu Deus do céu O que eu estou fazendo? Cheguei no fim, ok Fiz igual a minha cara, mas fiz Nossa senhora, isso foi horrível Muito ruim Hum Por isso que eu odeio praia Praia tudo sem graça Pô, meu Deus Legal Legal que tipo assim Teve uma historinha No início No início Um cara falando com uma voz grossona Não, porque não sei o que A doutora Desapareceu Não sei o que Aí agora eu estou aqui com essa Raposa Sei lá, Tanuki Não sei que porquê Falecida Lutando com os mesmos inimigos do nada Lutando com os mesmos inimigos do nada Com uma coisa bem colorida Uh, que delícia Meu Deus do céu Já me acostumei com o filtro do CRT E ele é bem melhor aceso Ah mano, não vou para lá não Foda-se Vamos até o fim Meu Deus É a segunda vez que você leva porrada? Olha isso Para de levar porrada Tudo que eu mais odeio Você sair de um troço E ser obrigado a ir para outro Sem você ver o que está acontecendo Ai Ah não mano Porra Muito obrigado Vamos tudo de novo Pedeio isso Ah, eu não estou pulando Eu pulo agora Que eu acho que não vai dar Aí eu dou um segundo pulo Meu Deus Meu Deus Ele já era para cima Eu apertei o botão Para ela bater E ela não bateu Eu não faço mais ideia do que está acontecendo É para cá? Não é? Nunca saberemos Nunca saberemos Meu Deus Para que lado que é? É para descer? Tudo isto E aí Estão indo para o lado certo? Ah, estou indo para o lado certo? Parece que estou, não é? Eu não estou indo para o lado certo? Bem, estou indo para o lado certo! Ah, está indo para o lado certo? Parece que estou, né? Parece que estou, não é? Vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Foi. Pô, meu deus, tinha um inimigo aqui. Elas escorregaram, elas escorregaram, elas escorregaram. O chão saboado, caralho. Eu não sei mais o que é para fazer, eu não sei mais o que é para fazer. Olha, inimigos. Pronto, vamos terminar isso aí. Ai, meu deus, que nervoso. Ok. Família. Mano, os mesmos inimigos. Eu também, eu não estou correndo atrás de colecionável. Porque sem correr atrás de colecionável já sou ruim. Imagina correndo atrás. Quase que eu levo porrada de novo. Ah, que legal, não dá para você voltar. Olha o vai, olha o racha. Oh, meu deus. Ai, é para os prime manter. Au, meu deus. Tá dando boost Eu tenho que bater Oh meu Deus, eu não acredito nisso Ainda tem que bater Porra, mano Lugar ridículo Pra porra Olha, tem coisa ali embaixo, provavelmente Oh meu Deus Que susto Eu acho que como eu não tô indo atrás de completável De colecionável Tá indo rápido Ah meu Deus, deu nada Ui Mas não é não Atacar Vamos lá, hein Ai meu Deus Eu tô me sentindo pior que quando eu jogo Sonic Eu tô indo pra lá, certo Não Não Paraná Não Não Acho que eu não vou pra aquele lado não Sei lá Ah, foda-se Vai ter que ser pra cá mesmo Oh meu Deus O meu Deus Inimigos Que loucura Que loucura Teria conseguido Teria conseguido boost O suficiente pra subir Inferno Ai que coisa chanta Toma ele Sai, 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 sai Sai Ui Vamos pra cá Porque aqui tem Ai 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 Eu vi um troço roxinho ali Ai Ai Meu Deus Acho que é pra cá Acho que é pra frente Não sei Mano Que loucura Eu não sei pra que lado Que é pra ir Eu apertei pra pular 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 Vou pra cá Vamos lá Oh meu Deus, meu Deus, ele pega, ele, ele, ah, meu Deus do céu, isso aqui eu não tô sabendo fazer não, não tô sabendo mesmo Acabou? Oh meu Deus, mas que fase gigantesca Muito bom Dez anos de fase, cara, dez anos de fase Comida? Conforto É, não é isso que eu tô sentindo nesse jogo, não Olha, agora que eu vi as notas dos casos aí embaixo, tá indo mais rápido Tudo que eu não precisava Ritmo Muito bom Dá pra contar ali, ó, os vermelhos, ele tem um off bait e tem um on bait Ele tem sempre, são duas batidas, ele não é uma contagem só posso chorar já mano antes de eu chegar eu trouxe a Kai cara eu tenho que eu tenho que pular antes 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Acho que me toca. Esses Kame Crack aqui, esses biscoitos de champanhe. H. Ou seja, eu vim pro lado errado na hora pra ter vindo pra cá. Que pariu. Oh, meu Deus. Um, dois, 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 um, dois. Olha, tem um pudim aqui, ó. Acho que é pra subir. É, pra ele mesmo. Tu, 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 tu. Pulando pudim, pulando pudim. Oh, meu Deus. Mais uma coisa que segue em ritmo aqui nessa porcaria. Ah, mano, nem muito aqui. Um, dois, dois. Não! Putz, eu tenho que voltar a contar. Um, dois, um, dois, um, dois. Quase que eu viro panqueca, cara. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Quando eu conto, vou, cara. O jogo de ritmo eu tenho que contar, senão não adianta. Olha! Aí vai vir a segunda fase e vai deixar algo muito mais difícil. Que, tipo, já tá difícil. Vai ficar muito mais difícil do que essa porcaria que deveria não estar. Morri várias vezes. Como é que morri várias vezes? Na merda. Malfeita do caralho. Saco! Ai! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Oh, meu Deus. Um, dois, um, dois. Um, dois, três. Um, dois, um, dois. 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 Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Dois, um... Oh meu Deus, tem inimigo aqui Um, dois, um, dois, um... Ela escorregou! Que delícia! Jogou de mal rostar! Dois, um, dois, um, dois, um... Ai, meu Deus do céu, mano! É impossível! Um, dois, 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 um, dois Que nem mais que eu tô fazendo na minha vida Oh meu Deus, apertei, mano! Não vem com essa não Um, dois, um, dois, um, dois... Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois... Pronto! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh carai de asa! Rapaz! Não consigo! Fui para cá! Ali é para ir para a direita, será? Será que porra que é? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Morango! Morango! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2... Por que você pulou de novo, sua ridícula? Eu não apertei para você pular! 1, 2, 1, 2, 1... Muito bom! Ai! Eu ganhei uma conquista chamada bom... 2, 1, 2, está muito mais rápido do que normal... Um, dois. Ah, porque aqui ele deu o tempo. Merda. Um, dois. Não. Um, dois. 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 Ali ele não tá faltando mais, não. Ele tem que tá um todo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Dois. Um, dois. Agora tá faltando. Meu Deus, tem um bicho aqui na frente. Dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Não, meu Deus. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Inferno. Agora não é mais do meu tempo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um. Muito bom. Ai, caralho. Mas que inferno. Dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um. Ah, meu Deus. Ah, não lembro mais, não. Tem que ser... Nossa Senhora, marcou meu Deus o jogo de ritmo. Um, dois. 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 Ah, meu pai do céu. Como é que eu posso ser tão ruim assim com jogo de ritmo, cara? Vai pra cá? Vai pra cá? Parece ser, não. Vai pra cá? Onde que eu vim? Prefiro ser... Prefiro ser espetado do que ficar contando essas porcarias. Olha. Uau, uau, uau. Não. No meio não tem nada. Olha. Olha. Meu Deus. Ela escorregando. Oh, meu Deus. Que dificuldade. Vamos direto. Vamos direto. Vamos direto. Amor de Deus. Ah. Os cogumelos alucinógenos. Melancolia. Eu adoro que o conforto foi o que mais me deu... Estresse até agora. Para o Brasil. 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 Ele pesa até agora. Ele conhece? Ele do ano é certo? Ele é possível que ele tinha e o voo. Mas estou ali. Tomei do ano. Ele apertou para bater. Ele espera só. Ele não vai ligar. Oh, não. Puta que pariu. Se você quiser, você joga aí na sua... Meu Deus, o que é isso? O que eu fiz? Se você quiser, você joga aí na sua casa e pega todos os colecionáveis, porque se depender de mim, pego porra nenhuma. Agora é um pinzinho. Bate! Onde, meu pai? Onde que eu fui parar? Não, eu voltei tudo. Ah, bom. Não morri, né? Mas eu voltei tudo. Que loucura, viando. Não. Ok, desce, desce, desce. Aí eu tenho que pegar velocidade. Ah, não, 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 não pata cá o monstro, men. Minha filha, você para de ficar derrapando Num derra... Não sou eu não, é o controle Mentira, sou eu sim Essa merda Ela fica derrapando Que ódio Meu Deus Puta que pariu, achei que ia cair de novo Meu Deus do céu, o que você fez, cara? Eu trabalhei Puta que pariu, olha para onde eu fui parado Viado Sabe o que está faltando nesse jogo? Um botão de parar Sabe, para eu chegar e parar, ficar quieta Muito bom Ela travou, vocês viram? De novo, por que você está pulando, viado? De novo, ela pulou sozinha, cara? Eu vou chorar, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Cara, assim, você quer fazer um jogo parecendo PS1? Beleza, mas você não precisa botar as limitações técnicas daquela época também não, cara Porra, parece que eu estou jogando mesmo o jogo PS1, me estressando Igualzinho naquela época Agora foi, agora foi, finalmente Será que era por isso que ela estava pulando? Porque era uma parte que eu não preciso jogar? O fato de todos os inimigos sem linguagem também não estar me descendo bem Tipo assim, pode falar Ah, são limitações técnicas da época Meu filho, isso aqui é só para emular um PS1 Não precisa fazer igualzinho, 100%, sabe? Chega, chega, chega B, D, F, 0 É melancolia, não, é raiva mesmo Ô, meu Deus Que susto Isso Vocês tem noção que está sem ar, sem, sem som? Está sem música? Tá, então são três portões Eu acho que eu preciso pegar três ali, ali em cima do topo Por alguma coisa ali no meio Tá, vamos lá então O que é que está sem música? Mano, está sem música? Isso é bug? Isso é feature? O que é isso? Eu acho que agora é virar um jogo de terror No caso do terror se eu jogando No caso do terror se eu jogando Não tem nada, a música voltou É só bateria Gente, ela tem a percussão Eu não estou entendendo Mas parece-me Que eu tenho que pegar essas gotas de água Para fazer a... A planta crescer E parece que eles associaram A falta das plantas Aos instrumentos Então você só vê a bateria Agora Só tem bateria Não tenho certeza Mas acho que quando eu pegar a segunda água Eles vão liberar a guitarra Ou o baixo Espero que o baixo Porque a guitarra Para mim não faz tanta falta não Eu não consigo mandar ela reta Para pegar todos os bichos Está muito engraçado Esse troço só com... Só com... Bateria Ó Liberaram o... Piano Agora está bateria e piano Estamos dois refém Uh... Ah 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 ah, ah 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 Olha, eu tinha um negócio ali de água eu não fui na um Não! Por que você foi direto? Filha da puta! Os bichos foram atrás de mim. Meu Deus do céu! Ela levou porrada e deu um pulo pra trás. Eu vou fazer isso aqui, só de ódio. Pronto! Agora eu vou chegar lá? De boa! Olha! Olha só, cara! Que peda da putice! Eu tenho que chegar lá com a água pra poder liberar a última leva de música. Liberou o quê? Ah, tá. Agora são dois pianos. Um tá dando melodia e o outro tá fazendo principal. Eu achei que era só aqui, mano. Ainda tem um monte de coisa pra fazer nessa fase, mas que coisa chata! Eu não sei. Eu não sei. O que é pra fazer? Eu não sei pra que lado o cara é pra ir. Eu acho que eu fui pro lado errado. Meu Deus! Faltou há sete minutos essa fase já. Ah, olha pra onde eu voltei, mano! Voltei em tudo! Faltou há sete minutos nesta merda! Faltou! Faltou! Faltou há sete minutos nesta merda! Quanto que eu tenho que ir? Acho que é para eu vim. Mano, não! Que pariu, mas eu sou muito ruim, mano. Porra, estou oito minutos nessa fase, cara. Olha isso, olha isso, camarada de bosta. Ah, que ódio! Será que eu consigo fazer isso hoje? Vem cá, vem cá, vem cá. Para, para, para. Pronto. Finalmente, mano. Dez horas ali, ó. Dez horas para fazer a fase. Meu braço está doendo. Ai, meu Deus. Esse estágio é cinco ainda, né? Faltam quantos? Cinco. Seis. Sete. São sete. Bom, acho que eu consigo zerar, né? Wanderlust. Ela está pulando sozinha, vocês não têm noção. Teste de paciência, teste de paciência. profeta é sem incorporating pulo. Amém. Meu braço. coughou. Então, não. Tô gostando disso aqui não, ai meu deus, ai meu pai Muito bom, apertei pra bater, ela não bateu Oh meu deus Ué cara, pera, pera A esquerda, foda-se Meu deus O que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo Muito bom Não Eu vou matar a porra do gato, cara Que gato de bosta Que gato nojento Ah, por caralho, você também Tem uns pistos que eles tão mais pra atrapalhar do que você bater neles Ah tá, aqui Oh meu deus Esse jogo não sabe o que que é, se ele quer ser rápido, se ele quer ser preciso Ai 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 Não, eu só estou seguindo os origami Acredito que os origami estão mostrando o caminho Eles não tiveram, eu vou ficar muito tonto Oh meu Deus, ela passou, mano Foi, 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 foi Pronto Aí agora, segunda fase dessa porcaria Vai ser algo extremamente complicado, esdrúxulo, desnecessário É pior que eu fico calado porque eu estou concentrado, tá ligado? Eu fico concentrado para ver que merda que eles vão fazer Ué Olha só, mano Para ver que merda que eles vão fazer Ah, eu fico concentrado, tentando entender o que está acontecendo Ah Vamos para a esquerda, vamos dar isso Oh meu Deus Ah não Que droga Para a direita Para, 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 para PURURURUM Quase Meu Deus Com licença, dá licença Muito bom Eu não sei se é para cá, mas eu vim Que droga Vou para lá não Vou para a esquerda Foda-se Vou vim para cá Ah, não, mano Ah Ah Ah, é pra lá mesmo, é pra direita Ai, que ódio Céééééé, meu Deus do céu, cara Ah, eu não aguento mais Deixa eu sair Me deixa sair Eu estou corinhando Aí, aí, aí caralho. Puta que me pariu. Ah, ó, ó. graças a deus o ataque funciona como o que que é isso aqui o que que é isso aqui ah não mano pelo amor de ai meu deus ela ela cai cara ela tá com sabonete no pé caramba mas que ódio ah é não caraca eu apertei pra você pular sua piranha ah ah é isso aí é isso aí é isso aí muito bom 10 de 10 45 milhões pra você o que é aquilo ali porra caralho olha isso olha isso olha ele caralho tá com sabonete nos pés paul nos pés ela foi voltou foi voltou ai gente é um novo método de tortura vocês ficarem assistindo eu errando não sei se isso é pior isso aqui ou jogando cat leather jacket qual que vocês ficariam mais surtados não sei mas acho que esse aqui pode dar uma pode ficar em 19º lugar qual foi seu gato ridículo vai pra lá bicho escroto o fato de que já foram 6 é 6 é modos ou 5 sei lá e eles não mudaram nem a cor dos inimigos cara isso é isso é muito foda-se isso é muito foda-se eles botaram os inimigos tudo igual o Kamei macou sabe não isso aí é o 6 vai vir o 7 agora quero não é na lua eu acabei de falar que eles não tinham mudado os inimigos eles mudaram os inimigos na lua só e parece que a lua tem 3 3 triple jump ah já fiz isso 500 mil e... mano eles no último no último estão explicando como é que funciona um triple jump sendo que a pessoa já está fazendo isso há 40 mil anos pelo menos na última fase eles mandam isso? é sério? ai que divertido o troço des... 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 demorando 100 anos para passar ai meu Deus eu não aguento Eu tô vendo tudo. Não, olha onde eu comecei, cara. Se eu falar pra vocês que eu tô vendo já tudo meio embaçado já. E eu não sei se é o CRT. Ou se é. É eu já sem saco. Pra passar dessas fases. Vamos lá. Mano, eu apertei, cara. Não faz isso comigo, não. Mano, olha isso. Não sei nem o que eu tô fazendo, mas... E eu acho que dá pra cair aqui. Agora não me dá mais. Mano, eu não tô conseguindo mais. Meu dedo tá escorregando. Meu dedo tá escorregando. Meu Deus. Meu Deus. Merda. Meu Deus. Merda. Olha a terra. Meu Deus. Tá escorregando. Meu Deus. Tá escorregando. Meu Deus. Tá escorregando. Mano, eu vou ter que passar pelo sistema celular todinho de novo. Tá aqui me pariu, viado. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, meu Deus do céu, mano. Tortura. Tortura. Aí, aí. Tem que ficar travado. commute. replication. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. o que pode isso cara eu passei de primeira da primeira vez o que que está acontecendo muito bom muito bom ela não deu dois pulos eu só dei um só olha eu só vou tentar zerar porque eu já tô na última fase faltam três levas dessa fase aqui mas eu vou jogar esse jogo de novo nunca mais nunca mais mesmo com que merda a 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 eu não quero pisar ali não vai cair a não é cair não eu cheguei no fim ótimo a caralho você tudo é mas dois mais dois eu termino esta merda a o caralho dos inferno é isso é que isso é que isso é o Você vai para lá? Amiga! Amiga! Parece que tem uma bola... Um... Um olho... É porque eu estava tentando lembrar O que era o globo Globo ocular Parece que não saia Mas tem um globo ocular Olhando para você, você faz o quê? Você vai lá! Está doida, mulher Está ridícula Do nada O troço já todo cheio de palhaço Cheio de problema Ah, tá! Isso aqui está misturando as fases Vamos misturando as fases Vamos misturando as fases Muito bom! Muito bom! Maravilha, Alberto! Bom, pelo menos já foi Isso aqui Ai! Não consigo enxergar caralho nenhum Estou tentando para você pular cara, por que você está pulando, Selma, eu não aguento esse jogo, ela pula sozinha, ela me odeia quando eu aperto para ela pular, ela não quer pular, quando não é para ela pular, ela pula, não dá para atender aqui a comida, ah não mano, um dois, 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 um meu, pulei no lado errado por caralho, puta que pimi, pariu, eu não estava com saudades um dois um dois um dois um dois um dois um dois um 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 um, dois, 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 um, dois um 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 ah tá bom tá bom e agora parte da praia Meu Deus, rap pra caralho. Ah, menina, para de putaria. Deixa de ser corna. Olha isso, olha isso, olha isso. Apertei pra ela bater no inimigo. O que ela fez? Ela deu o terceiro pulo. Eu tô tiltado, cara. Agora é pra ela. Apertei pra ela. Apertei pra ela. Apertei pra ela. Apertei pra ela. E aí o meu Deus eu voltei para um ai meu Deus e eu voltei para a primeira fase Olha 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 como ela parece que tem sabonete no pé inferno do caralho Ah se foder você também Ué Puta que pariu para eu ficar em cima do negócio Vem Vem na mão seu bicho estranho E aí Tá acontecendo não to cantando gente a Búsica parou Tocou a música O que é isso aqui? Tem uma lua ali Aham Porra da MC Vamos Espera aí Falta dormir? O que é isso? Vamos ver O que? Parabéns, você ganhou Você Ih, olha Parece que tem uma Tem uma secreta Um, dois, três, quatro, cinco Não, são seis, né? Se eu conseguir Hanna Provavelmente nos seis Tem uma secreta aqui Não irei Deixa eu só ver Porque ele falou Que eu posso escolher O personagem agora Ah, ele falou Que eu podia escolher O personagem Ele falou Com vários personagens Caldeon Ah, não Pera Tava ali Aqui Personagens Hanna Normal Tem um ataque Mas o Não é uma Fox Não tem ataque Morre um hit Corre rápido pra cacete É super fofinho Não Não Pula muito bem Mas pode bater as asas Três vezes Tem um ataque muito rápido Se perdeu Vamos testar isso aqui Só pra Ver o quão difícil Ah, olha Dá pra você jogar até Olha que bicho bonito Ah, o pulo é meio Meio bosta Olha, mas dá pra dar uma salvada Olha, sabe uma coisa Que eu tô percebendo Não é tão rápido Então isso aqui parece ser O modo mais fácil Mais preciso, sabe? Porque como Esse daqui não é tão rápido Assim Tipo, não tem O triplo jump Mas tem Sabe? Ah Tá vendo? Pior que é Isso aqui Foi onde eu peguei o ar, né? Significa que Antes tinha um outro Porra Muito mais fácil De jogar com isso aqui, cara Vai pra cá, OH Mas eu não vou fazer, não Eu já me estressei demais Ué Não era aqui o H? Cadê? Ah, não Não acredito nisso Olha que filhos da mãe Ah, só pode pegar a Hannah com ela Ah, mano Então é isso Me estressei Já tá bom Chega Não quero mais Tchau, até a próxima Bye, bye Bye E aí Tchau 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 Tchau